Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do pau. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o Seu testemunho. Vamos ouvir este. Meu nome é Leandro. Meu nome é Elayne. Nós somos de Itabaiana, Sergipe. Estamos aqui para dar o nosso testemunho. Sobre um AVC isquêmico que eu tive há um ano atrás, onde o Padre Reginaldo Manzalti era a minha companhia, onde eu tive 75% da minha artéria interrompida e só através de um milagre os médicos não acreditavam e, graças a Deus e a Santa Chagas, eu me recuperei. Fiquei 45 dias numa cadeira de roda, não me mexia, dependia das pessoas para tudo, mas com a graça de Deus eu consegui me recuperar. E estou curada. Graça alcançada, graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares como mandou nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. A TV Evangelizar existe para partilhar o amor de Deus e para compartilhar essa missão evangelizadora com todos nós. Por isso, abrace a campanha da Santa Chagas 2020. Em agosto, o propósito é renovar os equipamentos da TV Evangelizar e toda a sua infraestrutura, porque só assim podemos levar mais missas, mais programas a outros lugares no Brasil. Você pode fazer o seu gesto concreto, fazendo uma contribuição extra, olhando para a chaga do peito de Jesus, pedindo pela humildade. Faça a sua contribuição extra. Assim, poderemos estar ainda mais fortalecidos e transformando vidas com a graça do Evangelho. Campanha Jesus da Santa Chagas 2020. Você doa com fé, a gente evangeliza com sabedoria. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus. Divulgue a devoção das Santas Chagas. Torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas. E todos os dias nós estamos aqui. Sem parar. De novena em novena. Graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena. Eu espero você amanhã. Obrigado.